Bom, e ainda falando sobre a reforma tributária, como é que será essa tramitação, também a reforma da Previdência no Senado. José Maria Trindade, de Brasília. Bom dia, Zé Maria. É isso, muito bom dia. Bom dia a todos. Olha, Tiago, o primeiro dia no Senado foi muito positivo. As conversas foram boas e a indicação é de que a reforma da Previdência será mesmo aprovada ali em 60, 70 dias, ou seja, até novembro, no máximo até dezembro, isso eu estou falando aqui da pior das hipóteses, né? Que a previsão lá dos políticos é que seja em menos tempo. Então, até o final do semestre, haverá a promulgação da nova Previdência no Brasil. Então, isso já está certo. O texto principal da Câmara dos Deputados será então aprovado e as polêmicas e os assuntos que podem ser acrescidos vão para uma chamada emenda paralela. Não é a primeira e nem a segunda e nem a terceira. Isso se tornou corriqueiro com relação a emendas constitucionais que começam na Câmara dos Deputados, vão para o Senado e lá aprova a parte em comum e o outro fica para uma emenda paralela que nunca é votada. A gente pode perceber também que há no Senado a vontade de incluir estados e municípios nesta reforma da Previdência, na emenda paralela. Isso para não prejudicar o corpo do texto aprovado na Câmara dos Deputados. Mas na Câmara há uma má vontade geral de incluir estados e municípios na Previdência. Por outro lado, há um sonho do governo de voltar a capitalização para a reforma da Previdência. Isso também é muito difícil. A ideia que, nas conversas lá dos líderes, é o seguinte, que o governo precisa apresentar não apenas a capitalização na Constituição, mas o projeto completo de como será esta capitalização e uma projeção de futuro. Ou seja, muito complicado também. Então, certo até agora da reforma da Previdência é esse texto da Câmara. Aí sobra para a reforma tributária. É o assunto da vez no Congresso Nacional. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, ele desenvolveu uma habilidade ali de entrar na maioria. E é verdade, um presidente sem a maioria não vale nada. Então, o que ele quer? Definir a maioria num texto de reforma tributária e aí andar de forma muito rápida. E tudo indica, e o presidente tende a isso, a achar que esta maioria está no texto do deputado Baleia Rossi, que é o líder do MDB na Câmara, que é o texto do Bernardo Api, uma reforma tão simples que muita gente se recusa a chamá-la de reforma tributária, ou mini-reforma tributária. E convergir mais ou menos com a ideia do Senado, que é o texto do Luiz Carlos Raul, o ex-deputado que lutou pela reforma tributária há muito tempo. Então, este texto. A novidade aí é que o governo vai apresentar a proposta de reforma tributária, que será a terceira ou quarta proposta no Congresso Nacional. E a diferença está ali na mudança da tabela de contribuição do imposto de renda. Alguns setores querem aumentar esse escalonamento do pagamento do imposto de renda e simplificar, evitar esse negócio de declaração, uma porcentagem da renda e pronto. Há no Congresso, Tiago, uma tendência de evitar a taxação do consumo, que significa taxar a indústria, reduzir o preço da indústria e taxar mais a renda. Mas a resistência aí é muito difícil, porque o pessoal do Congresso vive com rendas. É isso, Zé. Bruno Garchagui. Zé, a respeito da reforma tributária ainda, esse tripé que parece que vai ser três elementos importantes da reforma proposta pelo governo, um desses pontos do tripé será a possível volta do imposto sobre movimentações financeiras. Já houve uma discussão recente e a posição da sociedade e de uma parcela dos políticos consultada a respeito disso foi de rejeitar essa proposta. O que você acha que pode acontecer? Qual é o clima no Congresso para esse ponto específico da reforma, Zé? É contrário. É muito contrário. O secretário Marcos Sintra, ele tem uma defesa histórica, tem livro. Foi eleito deputado com esse discurso de fazer o imposto único e passaria por aí. Aí aquela história da curva de Laffer, esse imposto, quando ele atinge ali um centro que dizem que é o ponto máximo da curva, ele sugere a sonegação, facilita a sonegação através de fazer negócios, escambos, trocas e andar com dinheiro vivo, não funciona. Mas o secretário Marcos Sintra tem uma defesa histórica do imposto único que ele diz ali com pesar no discurso dele, dizendo, olha, ainda não estamos prontos, ou seja, não abandonou o sonho. Então, essa história desse imposto aí financeiro é uma CPMF desfaçada e isso virou palavrão no Congresso Nacional. Portanto, eu acho muito difícil. Há possibilidade do governo apresentar ali uma mudança, mas para mim o projeto de reforma tributária que ganhou a maioria é o projeto que está nas mãos do Baleia Rossi, que não é dele, mas que ele acabou assumindo ali a relatoria. Então, Zé Maria, você acha que pode ter aí um ponto de embate entre o governo e a Câmara mais uma vez em torno dessa reforma, porque parece que o Rodrigo Maia quer acelerar, inclusive, a tramitação dessa proposta de Baleia Rossi ou a proposta de Raul e foi para o Senado exatamente porque não conseguiu ter maior espaço na Câmara, ela já tinha sido apresentada também. Você acha que agora é a posição de Rodrigo Maia que pode levar ao encaminhamento da reforma tributária? Olha, Denise, ele não vai acelerar, ele já acelerou essa proposta de reforma tributária, já é uma prioridade dele antes mesmo da conclusão da reforma da Previdência. A proposta Raul aconteceu o seguinte, o presidente do Senado pediu que o ex-deputado Luiz Carlos Raul, que continua fazendo o trabalho na Câmara, explicasse aos líderes como é que é a ideia dele. Ele foi no almoço na casa, na residência oficial e saiu de lá com o apoio do Senado. Aí o presidente do Senado assinou o projeto dele como o projeto do Senado para a reforma tributária, com o apoio dos líderes, ou seja, uma ideia forte. Só que essa ideia, Luiz Carlos Raul e a ideia do Bernardo Api são muito parecidas. Dois ou três pontos ali divergentes e tal, mas são muito parecidas. Daí a força que ganhou a proposta Api, que está nas mãos de Baleia Rossi. Então essa é a ideia da reforma tributária. Simplificação, transferência de cinco impostos para um, e não muda muito mesmo. É isso que agrada. Denise, o que sempre arrebentou aí a proposta de reforma tributária, desse de Moussa Demes, Germano Rigoto e outros, Luiz Carlos Raul, é essa ideia de que os estados perderão. Agora, com os computadores modernos e programas, há como fazer projeção. Ou seja, pegar toda a movimentação de 2018, 2019 e jogar na nova proposta e ver o que acontece. Compara as duas e ver por onde andam os impostos. Esta é a ideia de mostrar na Câmara, já como se fosse aplicar o projeto, como se ele estivesse valendo. Ou então ir aos poucos, porque perder a arrecadação num momento desse, arrepia governadores, prefeitos e, evidentemente, o cofre central aqui da União. Zé Maria Trindade, aliás, essa proposta do Moussa Demes, na época, foi chamada de colcha de retalhos. Bom trabalho, Zé Maria. Muito bem, obrigado, muito bom dia.